Vamos com a Larissa Dourado, tá chegando agora. A Larissa mostrou, inclusive, no comecinho do jornal, que ontem foi encontrada uma bomba em Aparecida de Goiânia. A suspeita de uma bomba, né? Tava debaixo da caminhonete, o BOP foi chamado, foi lá, fez a detonação desse material. Agora, ela está com o pessoal do BOP e vai mostrar como eles fazem pra se proteger numa ocorrência como essa, que tipo de roupa eles usam, como é que funciona numa ocorrência, Larissa, em que há uma suspeita de bomba como essa que aconteceu ontem? É isso mesmo, Marcelo. Do meu lado está aqui o Tenente Mota, que vai explicar pra gente como funciona todo esse trabalho aqui do Batalhão de Operações Especiais com o tratamento, no caso, de ocorrências com bomba ou a suspeita de bomba, né? A gente mostra aqui, ao fundo, que toda a equipe já toda se organizando, né? Inclusive, aqui, um dos policiais que está já com a roupa devida. Vou pedir pro Tenente Mota explicar pra gente. Tenente, qual que é o primeiro procedimento quando vocês recebem o acionamento da suspeita de bomba? Bem, o acionamento é feito pelo COPOM, né? Pelo COPOM aciona a equipe. O esquadrão de bombas desloca pro local. Tem todo esse equipamento aí que vocês podem ver. O primeiro procedimento é a identificação da ameaça. Identificação da ameaça. Lembrando que toda ameaça de bomba, ela é tratada como bomba, né? Toda ameaça de bomba é tratada como bomba. Então, primeiro passo. Vamos lá, dentro da sequência. Primeiro passo. Use o equipamento de raio-x pra verificar do que se trata. E isso aí é o robô que vai até o artefato pra poder fazer essa dinâmica? Aí a gente tem dois procedimentos. Um, o robô pega o artefato, desloca pra um local seguro, monta o raio-x. Não tendo como transportar, monta o raio-x no local, né? Monta o raio-x no local. Feito o raio-x, identificou, o robô transporta pra um local seguro pra começar o procedimento de neutralização. E aí, esse procedimento é feito com o robô, é feito com o policial? Como é que é isso, Felipe? Esse procedimento, ele pode ser... A gente adota duas formas aqui. Uma, o robô transporta e já vai pro local aonde que vai ser feita a desativação, a destruição. Não tendo como acessar, aí entra o policial com o traje, aí ele vai lá, ele vai acessar o artefato. Por exemplo, o artefato tá dentro de uma mala. Tirou o raio-x, constatou o artefato lá dentro. Aí entra o trabalho do técnico especialista em desativação de artefatos explosivos, que ele vai vir, vai abrir essa mala, tirar o artefato. Aí esse artefato vai ser manuseado no local, tem condições de remover, porque são várias formas de acionamento desses artefatos explosivos, né? No caso de ontem, a gente viu, né, todo o trabalho que vocês fizeram ali pra poder verificar se era ou não uma bomba. Esse material, quando vocês recolhem ele, ele é levado pra um local seguro, um lote? Como é que funciona essa questão da explosão? A explosão é a seguinte, normalmente aí entra o trabalho manual. Cava-se um buraco, cava o buraco, coloca ele lá dentro, coloca uma outra carga explosiva, que a gente chama de contra-carga, e aí é acionado. E aí depois disso, dessa verificação, é passado pra polícia científica pra poder identificar se é ou não, se é uma bomba, como é que faz? Na maioria das vezes, esses vestígios são recolhidos e encaminhados pra polícia técnico científica. Clarice. Obrigada, tenente. Marcelo, alguma pergunta a respeito desse procedimento feito aqui pelo BOPE? Eu fiquei curioso com essa roupa aí, né, que o policial tá usando. Lembra, é uma roupa de astronauta até. Imagina a dificuldade que tem pra caminhar. Se ele puder, inclusive, dar alguns passos pra gente ter essa ideia. E quanto pesa uma roupa como essa? Que material que ela usa também pra proteger o policial de uma possível explosão? Vou pedir pro tenente me acompanhar aqui, por gentileza, e pedir também pro policial, se ele puder, dar alguns passos. O Marcelo pergunta quanto que pesa uma roupa dessa, como é que é feito esse material todo propriamente pra proteger a vida do policial durante aqui esse trabalho. Vou perguntar aqui pro subtenente. Bom dia pro senhor. Como é que é feito isso? Quanto pesa? Como é que é esse trabalho que vocês são treinados pra poder trabalhar nessa hora de uma explosão de bom? Sim, esse é um traje. Ele pesa 49 quilos, uma configuração completa. E a gente utiliza pra aproximar do artefato, né? É um traje anti-fragmentação, pra resguardar a vida do operador. E aí eu tô vendo que o senhor tem aqui também um material aqui, né? Como se fosse um reloginho, podemos dizer assim. Isso aqui serve pra quê? Qual que é utilizada a função disso aqui? Aqui eu consigo controlar a ventilação do traje. Nós temos um... O traje tem uma refrigeração, né? Por ele ser pesado, o desgaste do policial é alto. A gente consegue controlar a ventilação, a iluminação e a comunicação. Microfones, câmeras, a gente faz toda essa comunicação. Isso no capacidade. Exatamente. Muito obrigada, subtenente. Também obrigada ao tenente Mota, que está aqui ao nosso lado. E toda a equipe do BOPE, que nos atendeu. Marcelo, então fica aí a explicação desse trabalho que é feito aqui pelo BOPE, né? O Batalhão de Operações Especiais. Nesse combate, quando há existência suspeita de bombas, né? A gente faz o alerta. Qualquer coisa pode entrar em contato com o BOPE. Que eles estarão prontamente aí pra poder atender a população e evitar um incidente ou um acidente. Volto com você. Valeu, Larissa. Obrigado. Forte abraço aí pra toda a equipe do BOPE. Batalhão, o próprio nome já diz, Batalhão de Operações Especiais. São policiais altamente treinados pra situações de grande risco, situações delicadas, como um caso de uma detonação de um explosivo. Imagina o risco de um policial. Mesmo com toda essa roupa ali, todo equipado, mesmo assim é um risco muito grande de chegar ali próximo a um explosivo. Aquilo pode detonar perto dele e causar um dano muito grande. Valeu, Larissa. Parabéns mais uma vez pro pessoal do BOPE. Lembrando que em casos assim, depois que a detonação é feita, o material ali, tudo é investigado também, acompanhado pela Polícia Técnico-Científica, pela Polícia Civil. Parabéns mais uma vez. Parabéns.